É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, eu quero convidar a toda a comunidade do samba a entrar no nosso carnaval, porque ainda dá tempo, dá tempo. Assim, ó, todo mundo, vamos fazer assim, todo mundo, tirar uma onda, vamos tirar uma onda, vamos descruzar o braço, vamos descruzar o braço, quem estiver tomando uma cervejinha, segura a latinha do lado para derrubar e vamos fazer esse clima gostoso, esse clima de carnaval, que carnaval é festa, e é festa, festa, no lugar de gente feliz, é lugar de gente feliz, é da 2 na real. Vem todo mundo do samba com a gente assim, ó. Mas quando, quando a sirene toca, vai eternizar a tua emoção. Será a história mais linda, uma carta pelo coração, mas quando, quando a sirene toca, vai eternizar a tua emoção. Será a história mais linda, uma carta pelo coração. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. É o seguinte, 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 é Beleza! 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 Tava coisa real! Tava coisa real! Quem sonhar vai viver! Essa vitória Luta e vencer É nossa raiz A morte e dragões Chegou a sua hora É tempo de ser feliz Quem sonhar vai viver! Essa vitória Luta e vencer É nossa raiz A morte e dragões Chegou a sua hora É tempo de ser feliz Amor Nada será Como um anjo Tudo vai se transformar Tudo vai virando O destino Do soco indivíduo Vai nos revelar Do soco indivíduo Do soco indivíduo Chegou Do soco indivíduo Soco indivíduo Tudo pode acontecer, somos, somos escravos da hora De amor e do amor, do mundo velho Será que é o tempo que passa, por quem passa somos nós Quando o dia me toca, vai eternizar, avalha com o seu amor Será a história mais linda, vai acabar pelo amor Será que é a história mais linda, vai acabar pelo amor É a história mais linda, vai acabar pelo amor É tempo de ser, é tempo de amor Amor, nada será como antes, tudo vai se transformar O padrão do destino, do sopro divino, vai nos revelar O homem buscou o dominar, segundo os soldados na areia A cada intenção, dos roteiros da ilusão Que cercar, o futuro que virá Que atras, não basta me aprender, o presente mudar Tudo pode acontecer, eu quero crer Que cercar, o futuro que virá Que atras, não basta me aprender, o presente mudar Tudo pode acontecer, somos, somos escravos da hora Que atras, não basta me aprender, o futuro que virá É o que21, llegó a vo налar, vai acabar pelo amor É tempo de ser, é feliz Quem sonhava, viver É hora de chorar,ünda nova, não... Vem, vmay, vence, é óptimo É quando a luz, na moda da voo Chegou a voar, scope o drama É tempo de ser, é findy É? Música